Fala meu querido, fala minha querida, vamos então agora instalar os indicadores necessários, tá? Preparar aí pra próxima aula, tá? Nós vamos se preparar, nós vamos criar a estrutura agora pra se preparar pra próxima aula que vai ser uma aula de configuração mesmo da tela operacional, enfim, tá? Aí então, você tá vendo também que em algumas aulas, tá? Tem algumas regras de colorações e tudo mais, mas não está incluso dentro desse pacote que eu tô te dando agora que é um pacote muito bom, né? É um curso completasso, mais um indicador da Holybox, tá? Muito provavelmente que esse indicador vai ficar liberado aí por um ano, tá? Você poder usar e tal. Depois, se você quiser continuar usando, você me chama pra daí a gente bater mais um papo mais de perto, certo? Então, de primeiro momento ele tá gratuito, tá? Então aproveite, faça bom uso desse indicador, adapte ele pra sua realidade, tá bom? Então, eu vou passar pra você como instala, como configura tudo aqui dentro desse módulo, tá? E como que eu utilizava ele muito tempo, tá? No meu Trade System só ele, tá? Hoje eu tenho um Trade System maior, mais completo, tem ele, tem outras confluências juntos. Mas o que eu tô te dando nessa, nesse, digamos assim, não é um mini curso, é um curso completo, né? É um curso bem completo, tá? Tô te dando esse indicador que antes ele valia muito dinheiro, tá? A gente gastou muita grana mesmo, tá? Foram mais de 3 mil reais no desenvolvimento dele, mais de 3 meses, tá? Juntando todos os parâmetros que você vai ver aí, tá? De forma gratuita pra você poder estar utilizando aí, tá? Então, vamos lá. O que você precisa fazer? Você vai ter que instalar 3 indicadores, certo? Vai ser os indicadores, eu vou mostrar aqui quais são. É o TT Nuvem, que é aquela nossa nuvem, tá? E a zona de volume, tá bom? Aí o seguinte, daí a Rolibox também, tá? Eu já tenho aqui ela até instalada, que vai ser a Rolibox. Mas é bem barbada de instalar um indicador, tá? Você vai aqui em Estratégias, Gerenciador de Estratégias, no Profit, tá? Gerenciador de Estratégias. Você vai clicar aqui no botão Importar, certo? Agora você vai ter aqui, ó, Arquivo. É onde tá o arquivo que você fez o download. Aqui nessa aula, aqui embaixo, tem os links pra você fazer o download dos 3 indicadores, tá? Aí você vai procurar os indicadores, tá bom? E eu deixei eles lá na área de trabalho. Vai ter o TT Nuvens e o Zona de Volume. Eu vou selecionar o TT Nuvens e vou jogar aqui, ó. TT, Zona de Volume e TT Nuvem, tá? Eu vou jogar o Nuvem 1, se não me engano, e a Zona de Volume 2, tá? Então, você não necessariamente vai precisar vir aqui e importar a Zona de Volume também, tá? Porque nesse TT Nuvem já tem também o indicador. Mas eu tô deixando aqui pra você, se você quiser. E quiser compartilhar com outras pessoas também. Clique em Importar, OK, Fechar e Fechar. Vamos clicar com o botão direito e vamos testar isso aí agora. Botão direito, Inserir Indicador. Você vai digitar aqui, Nuvem, tá? Eu tenho a Role Nuvem aqui, mas aqui vai estar a TT Nuvem, tá? Ó, TT Nuvem. Clica no gráfico aqui, Inserir. Tá? OK. Show de bola. Agora, vamos lá. Botão direito, Indicador. Zona. Ó, Zona de Volume 2. Clica lá, Inserir. OK. Tá? Então, basicamente, tá funcionando, então. Tô mostrando pra você como que eu fiz. Eu vim aqui em Gerenciador de Estratégias, tá? E, na verdade, eu vou deixar só esse aqui, ó, pra você fazer o download mesmo, pra não complicar a sua cabeça, tá? O TT Nuvem. Zona de Volume não vai precisar. Vou deixar esse aqui. E daí vai ter a Roly Box também. Você vai selecionar o arquivo da Roly Box e vai fazer a importação pra dentro. Eu não vou fazer porque eu já tenho ela importada aqui, tá? Então, a Roly Box a gente vai utilizar mais no gráfico de Renko, certo? Então, na próxima aula eu vou te mostrar, então, como que faz a configuração certinha, tá? Eu vou ficando por aqui e valeu!